Turno novo, vira uma nova rapaziada, são 7 jogos que a gente não perde como mandante, não é agora que a gente vai perder Ah, mas agora tu vai me enfrentar Caralho, meu pato, moleque Como assim, tá maluco? Maluco, eu te ganhei no primeiro turno, cara É, mas agora tu vai ver Não tem como, filhão, um vedal imparável Ah, coé, cara É fora de casa, é contra a vitraja, é contra todo mundo Não, tu vai falar que não foi penalti aquilo Faz o seguinte, vai jogar tua série B continental que é melhor, vai, vai Verdade, falando nisso, me dá uma dica de como jogar um mata-mata com São Paulo Ah, filhada Opa, cheguei Vem, tricas, vem que eu vou te amassar Então, isso que eu ia falar contigo, eu queria que você me ajudasse a ser penta Penta? Como assim? Pô, 4 empates seguidos no Brasileirão, cara Se eu conseguisse esse, pô, geralmente eu ia ficar feliz, mano Ah, para a história, bora jogar O furacão passou o carro, filhão Pô, tão merda mesmo, eu te falei do empate, pô Um pênalti perdido, um gol anulado, pô Então, vacilão, mano Tô, tricas, cala a boca e vai pro sul americano, vai Pô, cara, jogar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, que isso, cara Não tem tanta gente assim, não Daqui a pouco eu tenho que botar o sub-14 pra jogar O Dragão chegou e tá doido pra fazer o urubu assado E cara, ele chegou assim? Cheguei, filhão, metidor no Corinthians Ah, cara, na Copa do Brasil, mas aqui é Brasileiro, tu tá lá embaixo, pertinho do Vasco Ah, não, não fala isso não, pelo amor de Deus, cruz que ele é Eu prometo que eu tô com o time reserva e bora jogar Eu tô boladão, eu tô boladão Pô, que esculacho, mané Pô, mano, nem me fala 4 a 0 de minhas reservas Pior nem isso, pior é tomar gol do Marinho Pô, e quase teve mal do Vitinho, filhão, era pra pedir a erro Opa, cheguei, filhão Seja bem-vindo aí, galinho, meu foco é sul americano Título igual ano passado Eita, eu já vi outro time falar isso e tu sabe no que deu, né Filhão, o Cougar voltou, pô Fala tu Toma logo uns 6 minutos de boas-vindas pro Cougar Meludo Que isso, cara? Toma mais um que vai deixar do seu otário Ah, coia, cara Põe o cacete, pô, toma outro Porra, que isso, cara? Pô, eu vou meter meu pé Ai, calica Ai, caliquei, ratazana, tudo bem? Beleza, irmão, tô com sede de raiva depois da derrota na Copa do Brasil Ué, caralho, daí de água que melhora Vai brincando, vai, faz, que eu tô sorte que eu vou com o time misto Por quê? Vem com os titulares, pô Bota aquele Roger Guedes calvo em campo Irmão, vocês estão ferrados Eu tô boladão, eu tô boladão O que foi isso, cara? Que porra é essa, cara? Ah, é um mosquito deixando todo mundo no chão e apagando teu foguinho de merda Ah, vou até meter meu pé depois dessa Vai lá, descansa e aproveita Porque agora eu vou amassar o Flamengo na liberta Opa, tô chegando Pode chegar, filhão, bora logo que eu preciso de vencer Ei, tu acha que vai ser fácil? Tá com quantos pontos? 22 pontos, se tu... Ué, 22 também, então somos rivais direto? É Ah, eu vou acabar contigo Na moral, porra que pariu, que goleiro chato de vocês? Ah, tá com inveja, né? Fica com a muralha, vai Pô, que vacilo, cara, mas agora descansar que semana que vem tem mais Verdade, velho, fazendo minhas contas aqui, faltam 20 pontinhos pra eu me manter aqui na série A, graças a Deus Ai, ai, bora jogar, né? Deu pra descansar, né? Ai, deu sim, pô, já tu tomou essa boletada do Trincas, hein? Pô, nem me lembro disso, cara, bora jogar Pô, na moral, eu tô boladão de virar na sacanagem Por isso é sacanagem, porque é mais gostoso E isso, não é papo não, boy Ganha quem tá mais ligado, né, filhão? Agora bora lá ver essa liberta em casa Irmão, tô desesperado Pô, só tu, eu não venço há três jogos, filhão, já tô colado no Z4 Pô, e eu, filhão? Quero me livrar dessa merda logo É, vai ser um jogo do desesperado Que papai do céu me abençoe, bora jogar Que rolaço! Pô, irmão, muito errado Errado o quê? Pô, eu que queria as maiores oportunidades, pô É, mas não fez Errado só eu te segurar essa lanterna Eu vou aí mandar logo pro Juventude É, chega aí, filhão, que o Massa Bruta vai acabar com você Pô, cara, que merda Calma aí, já tá se rendendo? Não, cara, pô, Fortaleza que venceu E o que que não tem a ver com isso? É que eu tenho que te vencer, senão volta uma lanterna Ih, então já se prepara que eu vou ganhar Irmão, outro gol de lateral Pô, puta que pariu Filhão, eu falei que o Massa Bruta ia chegar amassando Tá, cala a boca, né, Jeff? E aí, filhão, tô de volta, toma aí Ah, não, mano, pô, que merda É, mas eu trouxe um amigo Opa, cheguei, pô, ele ia aqui pedir pra eu ficar perto de você Ih, eu tô metendo meu pé Ah, não, cara Rapaziada, primeiro jogo do Lístico aqui na Vila Então, vamos com calma no professor, hein Opa, cheguei, meu Ih, fala aí, Virgem da América, suave? Suave, pô, com os meus 11 jogos de invencibilidade Ah, que triste que eu vou ter que quebrar isso Mas não vai mesmo Mas, pô, e fala nisso, camisa bonita do Charlie Brown? Pô, ela é braba, né? Comprou onde? Na Netshoes Pô, cara, que sacanagem Sacanagem por quê? Tu conseguiu, hein, manter a tua invencibilidade? Pô, era o jogo perfeito, pô, de virada ainda acolhei duas É, mas não conseguiu, o Peixão correu atrás do empate É, fazer o quê? Põe aquele primeiro gol, pô, tá de sacanagem, né? Foi o quê? Gol de nuca?